Olá gente, um bom dia para vocês, nós estamos aqui mais uma vez nesse dia maravilhoso dia 31 de agosto 2024, nessa live quero dizer o seguinte, nós nesse mês de agosto a gente fez muitas coisas especialmente divulgando nossos trabalhos e agora estão nos preparando para essa campanha que começa amanhã que é a semana farropia toda a divulgação e dizendo você empresários, lojistas, comerciantes, emprestadores de serviço profissionais liberais poderão anunciar aqui no 011-981780832, 981780832, WhatsApp, tenho certeza que vocês terão muitos resultados positivos, começa assim, nosso projeto aqui é direcionado para toda a rede de condomínio de Osasco e também lá do Alphaville, então a gente manda o nosso material e nós estamos agora nos preparando agora com o apoio de todos os lojistas, comerciantes, prestadores de serviço profissionais, o que é? o café da manhã dos cinco, isso aqui da zona sul, depois da zona norte, depois do centro e assim por diante então a gente começa aqui, porque o que nós queremos dizer, hoje, amanhã dia 1º de setembro nós estaremos aqui apresentando as primeiras clipes, né, todas as músicas gaúchas convidando todos os artistas da área metropolitana de São Paulo, são 38 cidades e também do ABC, que são 7 cidades então a nossa proposta é justamente isso, é trazer a música gaúcha, né, infelizmente a gente assiste os programas de TV onde, por exemplo, assisti o programa do Ratinho, né, só corre, só samba, um pouquinho de forró e o outro 99% é tudo sertanejo nunca tem uma música gaúcha, nunca traz um grupo musical, né, tem outro programa também, depois do Ratinho também, a mesma coisa, né então o que eu quero dizer com isso, né, tem o programa também da Globo, que é do Serginho, né, também a mesma coisa, né, então não tem espaço então a TV Agendão, com toda essa simplicidade, está fazendo aqui um convite a vocês artistas do Rio Grande do Sul, né, da música do Paraná, Santa Catarina, e a gente nunca escuta uma música de Santa Catarina eu estive lá, e, é, em Clumentão, não, não é, lá no Balneário de Camoriu, né, então a gente lá escuta as músicas catarinenses, cada grupo legal e aqui a gente nunca escuta uma música, um cantor de Santa Catarina, mas que coisa, né então nós estamos aqui, tomando a frente, né, mostrando os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul mostrando a música gaúcha, que ela entra em todos esses estados, e aqui no Sudeste, ninguém escuta uma música, né então é muito chato, né, então eu tenho certeza que nós, como nós somos um divulgador, nós em uma TV popular tem que ser assim, mostrar todo esse Brasil, não ficar só numa região, você protocola, sabe, zera, zera, né acho que é uma injustiça, então nós estamos tomando a frente nesse movimento, né, que é MJC, Movimento Jovem Cristão então nós estamos entrando com a, com esse trabalho, e justamente agora, é, do dia 20 a dia 26 nós estaremos comemorando aqui a primeira semana Farroupilha em Osasco é, é uma festa tradicional do Rio Grande do Sul, contando toda a história da Guerra dos Farrapos, né então você que quer saber um pouco da nossa história, entra no Youtube, pronto, né lá você vai ver vários vídeos, toda a história, é coisa espetacular, né então, o que eu quero dizer e também, a nós, agora com todo o sofrimento do Rio Grande do Sul, que passou agora no mês de maio, e ainda continua, né as contribuições, ajuda, tem que ajudar mesmo então nós achamos outra forma também, é, a nossa cidade de Osasco, o nosso prefeito, né colaborou, e está colaborando ainda, né, aí que está o segredo, né ele não aparece na mídia, mas está desenvolvendo o trabalho, continua, né o Fundo Social fazendo a mesma coisa e nós aqui, foi uma maneira da gente comemorar, é, essa festa maravilhosa, que é a festa tradicional do Rio Grande do Sul o Rio Grande do Sul tem 497 cidades, o que nós estamos procurando justamente é isso, né é, contar a história do nosso povo, né e nós, né, é, eu tenho a minha neta, né, que é, o pai dela é gaúcho, da cidade de Guaporé estamos trabalhando também, com centro de tradições gaúcho, lá de Guaporé associação comercial, e também com centro empresarial de bijuteria, lá de Guaporé é uma potência, né então é isso, a gente chama a atenção dos 5.570 cidades do Brasil que a gente nem ouve falar, você vê como é que é a história, né então nós estamos aqui, o balcão do negócio online, né é justamente isso, né, criar vendas, negócio, né e despertar, né, porque o Rio Grande do Sul precisa disso então chegou a vez, né, essa cidade não foi atingida pelas águas, né, mas em contrapartida, né, toda a cidade vizinha tudo bloqueado, então o comércio, né, a indústria tudo paralisado, né até chegar lá, as estradas voltarem novamente vai demorar, ó né, enquanto isso, o que é que nós temos que fazer, né despertando, né é, é o caso aí, né coisa tão bonita, né então vocês das 5.570 cidades do Brasil e também as 1795 cidades do Nordeste é, a cidade de Guaporé que tem o centro empresarial de bijuteria, joia, ouro coisa linda, linda que ninguém não conhece então a TV Agendão está tomando a frente dessa ajuda e também falando também as 645 cidades do nosso estado de São Paulo né, é a cidade de Guaporé, né então ela tem o centro empresarial de bijuteria distribui, fabrica, coisa linda joia de todo estilo de ouro, prata enfim, tudo que você possa imaginar, né é o centro entre em contato aí com o centro empresarial de bijuteria isso é muito importante, gente, né e lá tem mais de 150 indústrias só de bijuteria acredita nisso? então, como é que fica, né é a moda moda e beleza então, e agora no mês de agosto todo ano tem é... mega festa que o Brasil inteiro é... é... convidados, né e mais nesse ano a gente não não tem nenhum conhecimento, né provavelmente a gente não teve nenhuma notícia, né mas em contrapartida nós estamos despertando a vocês telespectadores, né amigo, amiga, né compradoras, né pense bem no que eu estou falando e para melhorar informações pode telefonar aqui, ó 981780832 981780832, né é... o WhatsApp então o Centro Empresarial de Bijuterias na cidade do Alcoré a gente passa todas as informações aqui no Balcão Negócio Online é isso aí, gente, né então vamos vender vamos comprar, né vamos ajudar o Rio Grande do Sul dessa maneira então nós estamos fazendo a nossa parte, né então aqui é... hoje você também pode anunciar aqui na sala VIP 708, ó tá certo isso é distribuído para quê? para os restaurantes churrascaria rede de hotéis sindicatos associações comerciais enfim tudo locais e a nossa proposta é colocar nas 5.570 cidades do Brasil né a sala VIP 708 e você que quer trabalhar tá certo você pode trabalhar na sua casa em qualquer lugar aí né entre em contato com a gente no 981780832 981780832 a gente manda todo o material você apresenta, né tudo em pendrive hoje não se usa mais DVD a mídia, né é tudo em pendrive quer dizer então no pendrive não você passa o dia inteiro o dia inteiro fica rodando aqui, ó você põe numa loja e deixa rolar deixa rolar você mostra o que é toda a sua cidade mostra os pontos turísticos as coisas que tem que ser que precisa, né do do poder público consertar rusa quebrada carro quebrado na rua enfim um documentário, né isso é muito importante então você vira um repórter né e ganhando quer dizer você pode pegar qualquer valor qualquer propaganda que você fizer pra nós ele te aceita tá certo a partir de um real a gente faz uma propaganda a partir de um real o ratinho não fala de dez a mil o programa dele então a partir de um real é um desafio mas são cinco mil 570 cidades já pensou se todo dia eu ganhar cinco mil 570 reais por dia faz as contas que é de um mês não precisa falar mais nada então é por aí né então começa assim então a gente é uma coisa diferente eu tenho certeza que agora nós estamos também com um parceiro nosso né que entrou em contato com a gente lá da cidade Passos Minas Gerais né Reinaldo né que nós estamos mandando um alôzinho pra ele é a mesma coisa né é assim que funciona e agora nós estamos também temos uma empresa de turismo Marquinho Turismo né viajando pelo Brasil inteiro a gente vai passar toda aqui uma relação da cidade que já está chegando o nosso programa de TV nós estamos lá em Poços de Causa São Lourenço Cidade Passos né a cidade de Monte Cião São Paulo nós estamos lá na Água de São Pedro Olímpia Piracicaba né depois Guararema Santos São Vicente né que mais agora nós vamos também agora no interior nós estamos aqui em Santa Bárbara do Oeste também também em Americana depois lá no Mato Grosso Corumbá né e dizendo né que é tudo isso que a gente nessas viagens que nós estamos fazendo nós estamos mandando nosso material pra toda de hotéis churrascaria pizzaria restaurante enfim ó é um século né quer dizer com pouco dinheiro né a gente água de Lindóia também né a cidade socorro né socorro e e assim a gente vai chegando a parecida também a parecida né e isso é muito importante então a gente diz o seguinte ó com apenas um real você pode divulgar o nosso trabalho né essa é uma maneira tudo num pendrive quer dizer você põe 24 horas num pendrive deixa rolar igual está aqui ó hoje toda todo local tem uma tv né então alguns tem um tripé tá vendo aqui o tripé né dessa forma né a gente só manda pra você o pendrive né tá certo e você distribui quer dizer cada no momento que você chega numa loja né a gente tem feito aqui e a gente tem um projeto que ele também chama-se assim calçada cultural é então o que é que acontece você ainda integrou né todo esse Brasilzão né você põe na calçada lá um tripé desse né e põe com apoio da prefeitura a gente faz o contato também com a prefeitura com a secretaria de cultura e tudo da sua cidade né a gente manda lá pro prefeito põe também a todos os trabalhos do prefeito né as partes turísticas da sua cidade olha aquilo aí e da sua região né quer dizer você não precisa ficar só na sua cidade né então você o que é que acontece pega toda a cidade vizinha né tá certo você pode trabalhar em casa não precisa nada de ficar saindo é só fazer os contatos manda pra nós tá certo né a gente manda o material e você vai desenvolvendo só pra vocês terem uma ideia hoje nós temos dois milhões e meio de visitas acumuladas no nosso canal TV Agendão de Dias Durão e temos mais de mil vídeos né de todo estilo musicais documentários né entrevista podcast enfim é uma variedade né de moda e beleza aqui também tem o circuito gastronômico esse que é o filão né então a gente por exemplo da sua região a gente prepara todo o pano bonitinho o circuito gastronômico da região tal né nós fizemos agora no Ceará na cidade de Tauá nós fizemos também lá no Espírito Santo tivemos em Vitória Vila Velha né várias cidades né do Espírito Santo né e também aqui em São Paulo né tivemos também na Rede Feijão de Corda apresentando também circuito gastronômico Agendão é isso aí gente então sempre é criatividade então é assim a partir de um real a gente faz uma divulgação combinado é um desafio mas são 5.570 cidades já pensou né quantos vídeos em 24 horas quantos vídeos você pode colocar com infinidades né quer dizer vai no próprio vídeo você vai passando e vai acumulando 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 passa o dia inteiro igual aqui ó o dia inteiro mostra de tudo deu pra entender? então você que está desempregado pense bem e a pessoa pode trabalhar com nós a partir de 16 anos quem quiser trabalhar né é essa forma que nós estamos fazendo né todo mundo ganha né parece a galinha fazendo os ovos de ouro sempre estou falando mas acontece o seguinte eu tenho 77 anos né ninguém dá valor pro meu trabalho então estou fazendo falei eu tenho com a cabeça de 18 eu sei ler escrever sei editar sei gravar sei falar sei entrevistar sei fazer o podcast o que é que eu vou ficar esperando é trazer você comigo aqui né a 5.570 cidades do Brasil dá pra entender isso? é um desafio? vamos chegar lá né e tem mais ó além disso ó nós estamos mandando nossa divulgação para os 194 dos países do mundo né pra você saber também que são países que são tudo vinculado à ONU né e também dos oito países que falam a língua portuguesa é é isso aí pra Angola nós estamos também mandando a TV Zinco né Zinco perdão TV agora me perdi a TV de lá de Angola né então a a capital de Angola é Luanda né então pra vocês terem uma ideia e Moçambique né é vários países que falam a língua portuguesa essa é a né o que que nós estamos convidando é presta atenção presta atenção falando do turismo o que que é a rede de hotéis de Osasco e do Alphaville a cidade de Osasco tem 22 hotéis né hotel até de 5 estrelas olha só e também lá no Alphaville também Barueri são 70 hotéis o que que nós estamos convidando todos os pessoal da esse país da são os oito países da que fala a língua portuguesa vindo aqui pra pra nossa região né Osasco e Barueri ver o turismo visitar né então né homens de negócios os hotéis aqui de primeira então é assim que nós estamos trabalhando né e dizendo mandando esse abraço todo especial pra todo gerente e gerente e também da rede de hotéis de Osasco e também do Alphaville Barueri e a gente vai mandar um abraço todo especial né mais uma vez né pra todos os síndicos aqui da zona sul pro café da manhã que nós vamos realizar agora no mês de setembro combinado que é a comemoração de que da semana Farroupilha já começa com o café da manhã dos síndicos aqui da zona sul depois zona norte depois centro assim por diante tudo por etapa então nós estamos aqui já nos preparando pra o mês de outubro a gente já começa também o musical da show da primavera já a partir de de outubro né combinado gente e a gente nessa programação do mês de setembro nós estamos convidando os nossos artistas amigos né as cantoras né porque nós queremos fazer um programa de televisão só com mulher né então a gente começa assim nós vamos convidar a minha querida amiga que já passaram aqui toda essa gente né Bete Lima Xanoa Xanoa né quem é Trica Luz é um modelo é Neia Luz né é Graça de Lima a doida de forró Matrícia Lima é tanta mulher né Roseli Fulaneto essas mulheres maravilhosas sou filha de mulher casado com mulher tenho uma filha mulher tenho uma neta mulher e tenho uma cachorra aqui de mulher e sim é um animal por isso mas é do sexo feminino eu não consigo ver fazer programa de televisão porque só com homem é uma coisa feia nojenta né é ridícula né a gente vê os programas só homem homem então precisa das cantoras né também Lília Cabral né também a a musa lá da casa do violheiro do Brasil né agora não lembro dela mas daqui a pouco aparece também o nome dela é assim então essas pessoas que são esquecidas e essa tradição é diferente né ela tem alma de mulher tá certo porque é coordenada pela Rosa Pedroso né e pela Renata Pedrosa e tem a nossa apresentadorinha Bárbara Luísa de oito aninho né ela faz questão de trazer esses artistas né nós adoramos essas mulheres né elas esqueceram de nós mas nós estamos aqui ó nós estamos chegando para cinco mil e setenta cidades do Brasil hein tá certo então vocês acham que nós estamos na periferia não tem mais nada disso não hein esse negócio ficar muito centralizado não funciona nós estamos na periferia dando a volta por cima porque aqui olha o que eu vou falar vocês cantoras né esse negócio ficar cantando em restaurante bater aplausos não é interessante né sabe por quê aqui a gente produz aqui a gente aceita a sua imagem a sua maquiagem a sua roupa né tá certo né a entrevista bem trabalhada o nosso apresentador Chaves né um cara muito delicado né a decoração aqui a gente faz os banners do artista bonitinho né quer dizer enquanto você está cantando aqui nós estamos passando toda essa sua vida aqui na entrevista isso não é importante quer dizer dá outro agora num restaurante dá para fazer essas coisas não dá né não dá né então é assim que funciona né então eu vou ficando por aqui dizendo que hoje nesse sabadão dia 31 de agosto vou terminando com muita alegria e você venha trabalhar com a gente né a partir de 16 anos né nós estamos aqui prontamente trazendo os jovens né nesse novo mundo da TV a GDOM fui thank you thank you very much tchau